É o Caíco do Lobo, como é que tá? Tudo joia, graças a Deus querido, estamos a caminho já. Qual que é o ponto de referência, qual é o melhor lugar para a gente chegar aí? Vou trabalhar, né? Domingo das Artes e logo mais ao fundo no palco. Oi, o girasco! Aqui é o rap da licença, faça amor, chegando na moral independente da cor, numa só aliança. Entre o desespero e a esperança. Muitos amores em Buda Sardes! Ei! Tô todo, depois de um embalo e um braço de caixa. Vai do que te melhor, que te mais importante. Tudo a seu time, se eu me faz em pé. Cuidado no final, pode dar um revestido. Tu dá muitos bens, muito mais do que precisa. Se muito é dado, é cobrado em seguida. Guarde seu tesouro onde o ladrão não alcança. Onde a traça não porrói e tá sem segurança. A loja quer vender, o comércio quer freguês. Então enche a sacola e compra logo de uma vez. Explora o limite, aciona outra bomba. Faça o borrachudo ou então põe na conta. Faz muito bem pra mim comprar no shopping, comprar no shopping, comprar no shopping. Что duretez o borrachudo ou então pio sorrer para ir embora�a o sorte daAP. A CIDADE NO BRASIL